Olá, olá trilheiros e trilheiras, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Processual Civil. Na aula de hoje nós estudaremos o cumprimento provisório de obrigação de pagar a quantia certa, que é tratado dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. Bom, na aula passada eu havia te adiantado que o cumprimento provisório da sentença é aquele que é feito quando a sentença ainda não é definitiva, quando há um recurso contra essa sentença. Bom, é isso que está dizendo o caput do artigo 520. E esse cumprimento provisório, ele terá algumas características. Uma delas é que ele corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Por quê? Como assim por responsabilidade do exequente, por conta e risco do exequente? Porque como essa sentença não é definitiva, ela pode ser reformada. E se ela for reformada, quem é que vai arcar com esse risco? É o próprio exequente. Então o exequente, sabendo que há um recurso contra a decisão que foi proferida a favor dele, sabendo que há esse recurso que pode mudar essa sentença, ele pode optar por não efetuar o cumprimento provisório, para não correr o risco. Ou ele pode já, acreditando que essa sentença não vai ser reformada, ou que vai demorar demais para ser reformada, enfim, ele assume o risco e já dá início ao cumprimento de sentença. E aí, se a decisão que ele tinha for modificada pelo tribunal, se ela for reformada, o que ocorre? O inciso segundo diz que fica sem efeito essa decisão, o cumprimento fica sem efeito, sobrevindo a decisão que modifique ou anule a sentença, objeto da execução. E aí, as partes vão ter que retornar ao estado anterior, ao estado anterior ao cumprimento da sentença. É claro que essa regra não é absoluta. Então, nós vamos ver aqui se, por exemplo, algum bem imóvel tiver sido expropriado, como é que fica essa questão. Nós já veremos. Em todo caso, se essa alteração for só parcial, somente se retornará ao estado anterior, naquilo que foi modificado, no que se manteve, o cumprimento da sentença também se mantém. E também aqui, uma outra característica dessa execução provisória, é que como há um risco de que essa decisão seja mudada, o levantamento de depósito em dinheiro e ainda a prática de atos que impliquem na transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, necessitam de que o autor, aquele que dá cumprimento à sentença, preste uma calção. Essa calção, a lei fala, tem que ser suficiente e idônea, é arbitrada pelo juiz e aí vai ser prestada nos próprios autos, essa garantia. Em todo caso, a lei prevê. Então, tá, beleza. Então, para eu levantar dinheiro, para eu expropriar bens imóveis ou promover qualquer outro ato que cause um grave dano ao executado, para eu promover tudo isso, eu tenho que garantir o juízo. Mas a lei prevê algumas exceções para essa garantia. A primeira exceção é quando o crédito for de natureza alimentar. Porque essa natureza alimentar, ela, o próprio nome dizem, está relacionada a alimentos, ou seja, é uma verba de caráter urgente, por exemplo, um salário que tem que ser recebido, uma pensão que a mãe quer para comprar os mantimentos para o seu filho, né, o pai que não paga a pensão, por exemplo. Então, se for de natureza alimentar, não é necessário prestar calção. Aí resolve-se em perdas e danos depois. Se a sentença for modificada e aí a sentença final for, olha, não tinha que ter... Nada tinha que ter sido pago para essa criança, resolve tudo em perdas e danos. Não tem como desfazer, né? Bom, outra situação. Quando o credor demonstrar a situação de necessidade, a lei diz, né? Enfim, quando pendeu o agravo do artigo 1042, esse agravo do artigo 1042 é um agravo em recurso especial ou extraordinário. Assim, é praticamente a última chance, o último recurso que poderia ainda salvar ou modificar essa sentença. Então, como é muito pouco provável que haja mudança da sentença, a lei dispensa da prestação da calção. E, por fim, uma outra situação, a do inciso 4, que diz que ela fica dispensada nos casos em que a sentença, a ser provisoriamente cumprida, estiver em consonância com suma da jurisprudência do STJ ou do STF, ou em conformidade com o acórdão proferido nos julgamentos de casos repetitivos. Por quê? Porque, olha, os tribunais já confirmaram, já tem entendimento pacificado nesse sentido, é muito pouco provável também que essa decisão seja mudada. Então, por isso, está dispensada a calção, ok? Bom, e aqui o parágrafo 4 vai tratar daquela situação, do retorno ao estado anterior, no caso da sentença ser modificada, né? Ele diz o seguinte, Então, imagina que já houve uma transferência de propriedade de um bem imóvel. Nossa, é extremamente complicado desfazer tudo isso. Então, aí, nesse caso, resolve-se em perdas e danos. Levanta até a calção que havia sido prestada, né? Se ela foi prestada, como a regra exigia. Bom, na sequência, o artigo 520, parágrafo 1º, diz que no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do 525. Então, veja só. A gente está falando do cumprimento provisório. O cumprimento provisório é aquele que está promovendo o cumprimento da execução. Ele tem uma sentença favorável, mas essa sentença, a gente está pendente de julgamento por razão de um recurso que foi interposto contra ela. Então, ele tem uma sentença que foi recorrida. E aí, ele entra com o cumprimento de sentença. Contra esse cumprimento de sentença, o devedor ainda pode apresentar impugnação, tá? Essa impugnação, ele apresenta, nos termos do artigo 525, nós veremos na aula que vem, após esgotado o prazo de pagamento voluntário, 15 dias, ele tem mais 15 dias para apresentar impugnação. Então, veja a quantidade de chances que é dado ao devedor para que ele se defenda da dívida, né? Bom, e ainda que o cumprimento seja provisório, o devedor, ele estará sujeito à multa e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% cada um sobre o valor da dívida se ele não efetuar o pagamento voluntário. Porque não é porque é provisório que não vai incidir a multa e nem os honorários, né? Essa multa e esses honorários incidem quando ele não efetua o pagamento voluntário. Claro, se ele também quiser se livrar do valor dessa multa e dos honorários, o que ele pode fazer é depositar em juízo o valor e falar, ó, mas eu ainda quero discutir. Então, aí ele se livra, ele se livra, na verdade, do pagamento da multa, né? Ele se livra do pagamento da multa e vai discutir, certo? Bom, o artigo 522 diz que o cumprimento provisório da sentença será requerido por meio de petição dirigida ao juízo competente, né? É claro, o cumprimento da sentença, ele se dá por requerimento do exequente, e esse requerimento é por meio de petição. Agora, se os autos não forem eletrônicos, essa petição tem que estar acompanhada de uma série de cópias, de peças do processo. Na verdade, são as peças que são, assim, mínimas para que o juiz saiba que se trata de um cumprimento de execução e que ali estão todos os requisitos necessários para que se efetive esse cumprimento. Quais são essas peças? Ele tem que ter cópia da decisão a ser executada. Veja que aqui o artigo fala em decisão, ele não fala em sentença. Por quê? Porque a decisão interlocutória também pode ser executada. O que mais? Ele tem que ter uma certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Por quê? Ou essa decisão transitou em julgado ou tem um recurso contra ela. E um recurso que não é dotado de efeito suspensivo. Se ele fosse dotado de efeito suspensivo, ele suspenderia os efeitos da sentença. Essa sentença não poderia produzir efeitos, ela não poderia ser executada, não poderia entrar na fase de cumprimento de sentença. Então, vai ter uma certidão ou outra. Se for a de trânsito em julgado, significa que agora já é cumprimento definitivo. Se for a de que há um recurso interposto sem efeito suspensivo, aí é o cumprimento provisório. Então, tem que ter a decisão, essa certidão, cópia da procuração do advogado, ou de uma decisão que habilita um advogado no processo. E ainda, as outras peças que o exequente considerar importantes para o cumprimento de sentença. Certo? Então, é só raciocinar um pouquinho que você vai ver que é só o mínimo mesmo que a lei exige. Não tem aqui uma exigência burocrática sem sentido. Tá ok? Bom, pessoal, dessa aula era isso. E eu espero vocês na aula de cumprimento definitivo. E eu espero vocês na aula de cumprimento.